O líder, ele tem que ter a visão de que o Ministério Infantil não pode resumir nas quatro parentes da igreja. Não pode ficar somente ali nos cultos infantis e na escola dominical. Não, o Ministério Infantil, as pessoas adoram a Deus em espírito e também com o seu dia. Enquanto Jesus buscava agradar a Deus Pai e os seus pais terrenos.